Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma viagem que fiz para Curitiba. Fiquei por lá durante três dias e deu para fazer um roteirinho bem legal. Curitiba é uma cidade muito bonita, tem um clima muito gostoso e há muitos parques naturais. O acesso é quase de graça para a maioria dos parques e para a maioria dos museus. Espero que vocês gostem, fiz uma sequência bem interessante, tudo agrupado por regiões, para que você economize tempo e dinheiro. Começando pelo cartão postal de Curitiba, Jardim Botânico. Um lugar muito bonito, não só para tirar fotos, mas também para conhecer os museus, caminhar nas trilhas, conhecer os lagos, fazer uma caminhada, fazer uma corrida lá por dentro ou simplesmente ficar embaixo das águas só contemplando a natureza. Fácil que vale muito a pena. Passeio Público Passeio Público é o parque mais antigo de Curitiba. Lá encontramos jardins, pontes, lagos, trilhas e até pequenos animais que são criados por lá. Conhecida como a Prainha de Curitiba, o Parque Pariqui apresenta também ótimas opções de passeio. Bosque, lago, pista de caminhada, corrida e ciclismo, além de restaurante, e ela fica ao lado de um museu, o Museu do Automóvel, que vale muito a pena fazer uma visita. Bosque Alemão O bosque é rico em atrações e a gente inicia o nosso passeio descendo a Torre dos Filósofos. A escadaria é toda em madeira e há um mirante que dá para ver toda a mata nativa e uma parte da cidade. Descendo a Torre, encontramos a trilha de João e Maria, onde se reproduz o conto dos Irmãos Grimm, escrito em 1812. Os versos desse conto popular são pintados em azulejos ao longo da trilha que cruza o bosque. Os versos desse conto popular são pintados em azulejos ao longo da trilha que cruza o bosque. O final do trajeto é bem fácil de ser percorrido, é em descida. E lá no final, encontraremos a fachada da Casa Mila, um dos belos exemplares da arquitetura alemã na cidade de Curitiba. Ópera de Arame do Teatro Bosque João Paulo II Inaugurado em 1980, em comemoração à visita que o Papa João Paulo II fez à Curitiba. E também ao povo polonês, que é a parte importante na história da cidade. Museu Oscar Niemeyer, onde há a melhor coleção de arte da cidade. E, para finalizar, Parque Tanguá, um dos passeios mais bonitos que eu fiz em Curitiba. Além dessa beleza toda nessa parte superior, ainda podemos descer para aquele restaurante lá embaixo e ter outra vista do parque. No final, eu postei a foto de um casal, o seu Rocha e a dona Rosa, meus anfitriões em Curitiba. Eu fui acolhido por eles como se filho eu fosse. Sou muito grato a ambos.